Aí você está procurando sua nova carabina, você se depara com esses modelos, né? Isso aqui, isso aqui, essa outra, essa aqui no calibre .50, aí você para e pensa, rapaz, elas são mais fáceis para encher com bom manual, são menores, são mais leves, eu acho que vale muito mais a pena do que uma carabina. Será? Fica de olho no vídeo. E rapaziada e moçada do canal, eu queria mandar um abração para ser um L1, com toda essa camisa, pessoal, amantes da carabina, quatro bocas no Pará, eles têm um grupo lá de WhatsApp, abração para a galera, valeu por estar sempre assistindo a gente. Bora lá! Eu mostrei para vocês a PP750, esse modelo lindo, e muita gente ficou assim, Tiago, cara, isso é perfeito, porque ela é uma pistola e ao mesmo tempo uma carabina, mas existem as que são só pistolas. Por que estão trazendo isso? Por quê? É nova modinha, está todo mundo gostando, elas são boas, gente, elas são excelentes, tá bom? A .50, eu vou pegar uma, né, que usa as esferas gigantescas, né, .50, lembrando que não pode usar esferas de borracha, né, não pode, é proibido, só pode usar esferas de alumínio nela, não sei porquê, mas não pode, assim me falaram lá no evento em São Paulo. Eu vou trazer uma depois, mostrar para vocês, mas já tem vários canais trazendo ela aqui no YouTube. Mas essas pistolas aqui, gente, o pessoal está achando o seguinte, ah, vale mais a pena pegar ela do que uma carabina em si. Na minha opinião, não. Não, elas são massas, são bacanas, são bonitas, são. Mas, primeiro, elas, a potência delas é pequena, comparado com, por exemplo, com a PR-900, com a Aeron, com a Bima, que são carabina adiantada, com a B57, é menor, é. Autonomia menor. Aí a gente fica pensando, a gente quando pega uma carabina de pressão, PCP, qual é a coisa que mais machuca nosso coração? É autonomia pequena. Então, se é pequena autonomia, você vai pegar uma pistola dessa, você vai se arrepender. Geralmente, quem usa ela, usa junto com a escuba. O cara tem a escuba e, assim, ele acha mais cômodo levar a escuba, né, com a estação de recarga, que é uma escuba de pequenininha, né, de meio litro, e levar ela. Vai dar autonomia aí, o quê? De 50, 60, até 100 disparos, né, porque a garrafinha dela é pequena, gente. Aí, pode ser que compensa, compensa, mas sai mais salgado e bem mais salgado essa brincadeira. Por isso que a galera está perguntando se vale a pena investir numa ou noutra. Gente, sou bem sincero. Para mim, o investimento da gente tem que ter relação custo-benefício. Então, se você pega uma pistola dessa, quando você vai parar, ah, eu vou encher ela na bomba manual, aí o cara já cansa, né? Muita gente está pegando o PCP agora e está reclamando bastante para mim. Ah, porque eu peguei uma PCP de entrada, PR, até o pessoal que está pegando a Aeron agora, a Bima, a B57. Estamos esperando chegar a B58 ainda, mas não chegou. E na hora de encher, cansa. Por quê? Porque com a bomba manual é fácil, é. Cara, mas tu pega aqui, tu dá 50 disparos, ela seca. E o ideal nunca seria ela secar demais. É você chegou na metade, bomba de novo, para não ficar tão demorado e tão difícil. Então, assim, para quem tem compressor, é muito simples. Para quem tem escuba, é muito simples também. Mas para quem não tem e vai depender de bomba manual, é trabalhoso. É, uma PR900 demora mais ou menos 10 minutos para encher. Demora quanto minuto para secar, né? Uma pistola dessa pequena. Demora quantos minutos para encher e quantos para secar. Então, se você for aquele atirador que muito... Ah, Tiago, é muita frequência. Eu atiro quase dia sim, dia não. Todo final de semana eu emendo. Cuidado, né? Você vai pegar uma carabina. Eu aconselho mais pegar uma carabina gás rancada. Juro para vocês, né? PCPs é superior? É, porque tem a questão da vibração e tudo. Mas você tem que levar em consideração o trabalho, o carregamento custo-benefício, né? O prazer. A gente está pegando carabina de pressão para quê? Para se divertir. Aí o cara vai dizer... Ai, estava até que encher essa molesta de novo. Aí não fica diversão. Fica mais que um trabalho, né? Então, era uma coisa para se divertir e o cara estava fazendo um esforço louco ali, né? Não vale a pena, não. E essas pistolas pequenininhas, grandes marcas estão trazendo mais modelos para o Brasil. Possivelmente a Rossi vai trazer umas da Ratsan. A Artemis está trazendo. A FXR está trazendo vários modelos da Artemis, né? Eu ouvi falar rumores. Rumores que outras marcas estão trazendo também. Por quê? Porque elas foram bem aceitas no Brasil. Cara, é linda demais. Esses modelos que se transformam em uma carabina também, é bacana. O cumpadre Luiz pegou uma da PP750, mandou customizar ela. Só aumentou a garrafa dela. Muita gente está mandando mensagem sobre customização. Gente, quando você muda a ação da carabina, não pode. Não é eu que estou dizendo, gente. Pelo amor de Deus. Quando eu venho falar de uma lei aqui, não é eu que crio as leis, né? O pessoal diz, ah, o Tiago fica lembrando isso. Ele lembra, gente, está em qualquer lugar. Se você for parado numa blitz e caso o policial venha pegar a nota fiscal, caso o policial saiba diferenciar uma da outra, ele vai constar que, ah, o cara tem aqui, vem dizendo, gás, rã. E o cara olha, o cara vê um cilindro. O cara fala, se ele souber alguma coisa, né? Ele pode interpretar que um gás, rã, pode estar dentro daquele cilindro. Pode ser, pode. Mas eu nunca trabalho dessa forma. Eu não posso estar passando informação errada para vocês. Então a informação correta é que não pode mudar a ação, né? Mas aumentar um cilindro pode sim mudar um gatilho, mudar a coronha. Sem problema nenhum. O problema é mudar a ação. Você muda a ação, aí você vai mudar a nota fiscal da carabina. Aí você tem que mudar a nota fiscal. Beleza? Então para a galera que está com essa dúvida, não compensa, tá bom? Entre nessas pistolas se você já tem uma carabina de pressão ou se você realmente quiser, entendeu? Mas quando você vai pensar qual é a melhor das duas, é claro que as PCPs, as carabinas PCPs, são melhores do que as pistolas PCPs, com certeza. Então quando você botar na balança, tem em mente isso. Mas elas são ruins? Não, não estou dizendo que é ruim. Estou dizendo que depende para o que você quer. Sempre quando você for, se você tiver uma dúvida, gente, manda mensagem lá no WhatsApp do canal. Tenha calma. Você tem que ter noção que é muita gente. Ah, Tiago, faz um grupo. Gente, um grupo de WhatsApp agora está pegando 500 e poucas pessoas, parece. Eu tenho 400, nós estamos chegando em 430 mil, 450 mil, sei lá. É gente demais. Todo mês é 30 mil pessoas. Quantos grupos eu ia fazer? Não tem como fazer grupo. Então quando você mandar mensagem no WhatsApp, espere, tenha calma, tenha paciência, que eu demoro responder mais ou menos 3, 4 dias, né? Não fique mandando mensagem todo dia. Só manda outra mensagem quando eu te responder a última. Lá no WhatsApp das ações, eu respondo mais rápido, porque minha irmã me ajuda. Minha irmã está sempre lá, atualizando as listas das ações o mais rápido possível, tá bom? Então, mas lá ainda demora, mas não é mais de algumas horas. No máximo, estou orando uma hora, tá bom? Mas lá é só sobre ações. O pessoal que tem dúvidas, no WhatsApp do canal que está aqui embaixo. Os dois estão aqui embaixo, beleza? Quem gostou do vídeo, seita dando like. Tem alguma dúvida, sugestão, crítica? Bota aqui sempre nos comentários. Beijo na bunda, até o próximo. É nóis!